Porto Velho Porto Velho já não é mais a mesma de 10 anos atrás. A cidade está cada vez mais agitada e faz com que as pessoas sofram com as consequências do estresse, um sintoma perigoso que pode dar origem às piores enfermidades. Muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, estudos e obrigações, as pessoas esquecem dos cuidados que devem ter com a saúde e ignoram os sintomas desse problema tão comum entre os brasileiros. Pergunte aos amigos como eles estão e a resposta quase sempre será a mesma. Ocupados. Para a maioria, essa é uma afirmação verdadeira. As pessoas estão cronicamente cansadas e reclamando de estresse. É o caso de Sérgio, que aos 26 anos já sofre com os sintomas do estresse da vida de concurseiro. Quando eu percebi que essa dormência não melhorava, eu fui atrás do auxílio médico para constatar o que seria. Constatei que, através de todos os exames que eu fiz, e o médico viu que não era nada e me passou para um psicólogo, para que eu procurasse um psicólogo ou um psiquiatra. E, através do psiquiatra, foi dado o resultado de que eu estava com uma síndrome de ansiedade muito grande que podia me levar a uma síndrome do pânico. O estresse é uma reação do nosso organismo quando ocorre uma necessidade de uma nova adaptação. Um evento importante. Por conta disso, nós temos o estresse positivo e o estresse negativo. O estresse positivo é a adrenalina, é um bem-estar que causa no indivíduo. O estresse negativo é o excesso de bem-estar e acaba se isolando, acaba não saindo mais. Por conta desse isolamento, vem os problemas que acabam, pode causar uma doença psicológica. Tem as doenças físicas e as doenças psicológicas. As físicas são a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares. Doenças psicológicas são insônia, síndrome do pânico e pode causar uma depressão. O que a gente pode fazer para que não venha a acontecer esse evento estressor? A gente pode buscar programar o nosso dia a dia com a nossa família, procurar atividades que te dê prazer. O estresse é a porta de entrada para tantos outros problemas que vão desde síndrome do pânico a perigosa e silenciosa depressão. E justamente para não chegar a esse ponto, Sérgio já começou os cuidados com a saúde. A partir da conversa com o psiquiatra, eu percebi que eu tinha abandonado todas as minhas formas de lazer. Eu saí da minha zona de conforto para focar somente nos estudos e deixei o meu lazer de lado. Então eu percebi que isso me fez muita falta e através das conversas com o psiquiatra, ele pediu para que eu voltasse a me exercitar, que eu pudesse gastar energia de alguma forma porque isso liberaria todo o estresse presente do meu corpo, porque afinal de contas o estresse só faz mal.